Oi pessoal, tudo bem? Para você que não me conhece, eu sou a Ana do canal Família Gonzaga em Portugal. Seja muito bem-vindo aqui ao nosso canal, né João? E no vídeo de hoje, gente, eu quero mostrar para vocês o que mudou aqui na minha casa com a chegada do verão em Portugal. Vamos lá para vocês conferirem com a gente? Oi pessoal, tudo bem? Estou aqui no quarto das crianças fazendo a troca das roupas, né? Está mudando a estação, está ficando mais agradável, menos frio, né? Está ficando assim, mais para o lado quente, está ficando bom. Já estamos vendo o verão chegar próximo. É a bagunça ali atrás, ó, das roupas, porque a gente tira uma e guarda a outra. Deixa eu virar a câmera que eu vou mostrar tudo para vocês. Pronto, gente, olha aqui, é bagunça para todo lado. Aqui estão as roupas de frio do João, ó. Eu não sei nem se isso vai servir no próximo inverno. O João está espichando, a Ana Laura também. Aqui eu já comecei a fazer a troca. Bermudinhas e sainhas da Laurinha. Agora já podemos deixar usar assim, né? E aqui também tem umas calças mais leves, porque eu tirei as super grossas dela aqui. Legzinha, né? Fininha. Para ela ir para a escolinha. Aqui eu ainda vou manter essas calças, porque elas são intermediárias. É a minha primeira troca de estação aqui em Portugal, aqui em Viseu. Eu não sei como que funciona, se já vai mudar o clima de uma vez. Então, eu vou manter aquelas ali e pronto. Aqui eu estou trocando pijaminha, que eles estavam usando aqueles mais de paninho polar, né? Mais frio. Estou deixando aqui agora esses mais quentes, desculpa. Estou deixando esses aqui mais fresquinhos. São mais fininhos. E blusinhas também. Estou tirando as camisolas manga comprida. Aqui fala camisola, viu gente? Camiseta. E deixando as de manguinha curta. Aqui são roupas que já perderam. Gente, está perdendo muita roupa. Estou guardando roupa aqui, que eu não sei o que vou fazer. Porque roupa que já perdeu. E vou mostrar para vocês aí, porque eu já tirei aqui do guarda-roupa um pouco de casaco grosso, ó. Deixei só esse coletinho aqui, esse casaquinho, esse que é mais fino. As coisas mais pesadas para frio forte, eu já tirei. Ainda falta tirar aqui bastante coisa, porque ali tem roupa de frio, né? E aí vou mostrando aí para vocês. Porque aqui no meu quarto, eu também tenho que mexer. Porque olha só, é muita roupa de frio. Roupa de frio do Tiago. Roupa de frio minha. Casaco, né? Agora já não vai usar e eu preciso liberar o guarda-roupa, porque eu não tenho tanto armário assim. Casaco grosso da Ana Laura pendurado aqui. Isso aqui é aqueles hobby de pôr por cima do pijama por causa do frio. Não precisamos de mais nada disso por enquanto. Então vamos lá começar a arrumação. E já já eu volto. Pessoal, vou começar mostrando aqui a Laurinha. Laurinha tá bem de verãozinho, né mãe? Mostra teu vestidinho de manguinha curtinha. Olha lá, a Laurinha tá de vestidinho da Elza, manguinha. E tá com a cobertinha aí dela, mas é porque hoje amanheceu um pouquinho chuvoso e tal, né? Tá gostoso ficar de cobertinha. Mas também não tá friozão, porque olha só o João. João, mostra pra mamãe tua roupa. Ó, o João já tá vestido com as roupinhas de beirão, né mãe? Tá gostoso, não tá? Pézinho no chão, porque já não tá gelado mais o chão. É, no vídeo do tour da minha casa eu mostrei pra vocês a lareira. A lareira tá aqui, ó. É uma salamandra, tá marcando aqui 22 graus aqui dentro de casa. Costuma ser um pouquinho mais fresco dentro de casa. E ela agora tá parada. Por este... Por essa estação, ela tá de folga já. Descansando. Bom, vamos aqui no meu quarto, que eu quero mostrar pra vocês as mudanças que eu fiz aqui. Aqui eu tirei aquele edredom, né? Que eu tinha aqui no inverno, grosso. E agora tá só o colchão mesmo e essa coberta, essa colcha de cama. Então, o edredom que era pra usar pra se embrulhar à noite, pra gente não ter frio, Então, eu já retirei e coloquei agora uma colcha comum mesmo, né? Pra deixar a cama bonita. Fica até mais bonito. Agora, vamos ali. Quero mostrar... Ah, detalhe. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Até as gavetas, as roupas. Já troquei. É roupinha leve, né? De verão. Blusinhas já apareceram aqui. Todas aquelas roupas de frio foram tiradas. Essa gaveta tá até vazia. Aqui é a parte do Thiago. Já tem pijama de bermuda. Aqui as bermudas dele já apareceram. Aqui antes ficava suéter. Tá até ali pra guardar as blusas de frio dele, porque fazia a gaveta, porque não vai usar mais agora tão cedo. Vamos lá que eu vou mostrar mais coisas pra vocês. Aqui já é meu pijaminha pendurado. É pijama leve agora, né? E essa é a colcha que eu tô dormindo. Fininha. Acabou já o edredom. Não tem necessidade. Guarda-roupa. Aqui agora já apareceram as camisetas de manguinha curta do Thiago, ó. Tá vendo? Essas aqui ainda continuam, porque mesmo com o verão o Thiago trabalha... Às vezes tem essa necessidade, né? De trabalhar com a camisa de manga. Aqui estão os suéters, gente, de lã, né? Que vão ser guardados. Essas blusas de frio aqui, terno, sobretudo aqui, ó. Não tem como guardar, porque isso se a gente dobra e guarda, estraga, né? Então, fica aí mesmo pra não ter problema. Aqui no meu guarda-roupa. Esse é o meu. É o que eu tenho de roupa. Aqui estão meus pijaminhas leves. E aqui bermudas, que já apareceram, né? As minhas roupas de praia já estão ali. Aquelas cobertinhas das crianças estão ali pra me guardar. Preciso retirá-las daqui. E essas são as roupas leves pra serem usadas no verão. Bom, agora eu vou mostrar pra vocês aí o quartinho das crianças também, né? Precisei mexer bastante no quartinho deles. Aqui já começa pela caminha deles. Troquei aquele edredom grosso. Coloquei esse aqui que é bem mais fininho, ó. Bem fininho o edredomzinho. Não sei se vocês conseguem notar, mas ele é quase da grossura da capa mesmo, do edredom. Aí não passa calor e nem frio. É um edredomzinho bem gostoso que a gente comprou lá na Ikea. Aqui o guarda-roupinha deles. Olha, vamos ver aqui. As camisas do João já apareceram, né? Tá aqui, camiseta de botão e tudo. E ali são algumas roupas que perderam. Tô guardando ali pra doação. E aqui são as blusinhas de verão da Ana Laura. E aqui atrás são as camisolas de frio. Tão ali ainda, porque a Ana Laura é um pouquinho friorenta. Eu tô deixando, tô mantendo ali, mas são aquelas fininhas. Logo, logo eu já sei que ela já não usa mais de jeito nenhum. E o único casaco que eu deixei foram esses dois aqui deles. Que não são grosso, tão grosso e nem tão fino. Então, até ficar só calor mesmo. Porque eu cheguei em julho do ano passado e tava muito calor. Aí eu tô mantendo aí. Não custa muito, né? Não custa nada. Aqui são os conjuntinhos de verão dela, né? Já tá separadinho. E pijaminhas de verão. Tudo já trocado. Não tem mais tanta coisa de inverno como tinha, né? Os acessórios aqui, quando eu mostrei pra vocês. Aqui estão as roupas de inverno deles. Tá aqui por enquanto, porque eu preciso colocar em um lugar, né? Seguro, que não junte poeira, nem mofo. Eu tô vendo o que eu vou fazer ainda. Aqui são as gavetas deles. Camisetas de calor, né? Do João. Aqui as bermudinhas do João. Já apareceram bermudas. Deixei as duas calças mais finas ali. Algumas calças mais finas, se caso venha a precisar. E aqui as bermudinhas e calças finas da Ana Maura. Bom, gente. Vamos passar aqui. Porque teve mudança na casa também. Deixa eu acender essa luz. Que hoje tá meio chuvoso, né? Tá escuro aqui dentro. O quarto de brinquedos deles vocês já conhecem. Vamos aqui, ó. Porque aqui teve mudança. Esse é o cômodo da escada. Que a gente chama de hall. Porque ele serve só pra subir ali no sótão. E acesso à varanda. Aí o que que acontece? A temperatura subiu muito aqui. Muito mesmo. E o escritório do Tiago ficava lá em cima. Então, a gente fez o seguinte. O Tiago não aguentava mais ficar lá em cima. Nós carregamos o escritório dele, né? Que é a mesa, tudo lá de cima. E colocamos aqui embaixo. Porque aqui embaixo é mais fresco, gente. Vou mostrar pra vocês lá em cima. É o sótão, tá? E o que que acontece? A gente tava conversando com um senhor português. E se eu tiver errada, me corrijam aí. Comentem pra mim. A gente não entende muito disso, né? No Brasil nós não temos isso. Então, por favor, me ajudem aí. Vocês que sabem. Esse senhor nos disse que falta um tal de um capoto. Não sei o que é isso. Pra poder isolar e não deixar o calor passar, né? Mas, enfim. A gente desceu, resolveu. Não temos problema nenhum quanto a isso. E aqui, antes, lá embaixo, ficavam os varais de roupa, né? Eu transferi e trouxe os varais aqui pra cima. Porque eu preciso de um espaço pra secar minhas roupas. Aqui tá o quarto de hóspedes. Eu coloquei as roupas de camas aqui pra poder guardar, né? Isso aqui tudo tem que ser guardado. Eu tô vendo aí como que eu vou fazer. Porque eu preciso guardar bem. Isso aí acomodar bem. Aqui tá umas roupas pra passar. Eu não passo tanta roupa assim. E já passei. Vocês que me conhecem aí. Quem me conhece há mais tempo sabe. Mas agora não tô conseguindo mais passar tanta roupa assim. Ali estão os edredons das crianças. Olha só. Lá embaixo eu mostrei pra vocês que agora é fininho. Olha a grossura que era. O edredom do inverno deles. Aqui é o edredom de inverno meu. Também tá aqui. Eu tenho que acomodar tudo isso dentro dos plásticos. Aqui são colchas de inverno que eu acabei comprando no Outlet. Porque quando chega o verão, né? As coisas de inverno ficam baratas. Mas é isso, pessoal. Aqui em cima mostrei pra vocês a mudança do que aconteceu. Quem assistiu o vídeo do meu tour aí da minha casa viu que antes aqui ficava o escritório do Thiago. E nós descemos provisoriamente, né? Neste verão. E ficou uma sala muito bonita aqui em cima, ó. Muito bonita mesmo. E aí fica aqui nesse cantinho aqui os varais. E deixa aí uma salinha linda aqui. Só tá um pouquinho balançado, né pessoal? Aqui na cozinha. O que que nós temos de mudança, beleza? O que que acontece? Eu acho que aqui na cozinha o marco maior mesmo é que agora nós precisamos ter uma água... Uma garrafa de água gelada na geladeira. Que antes com o verão... Com o inverno a gente não tomava, né? Porque a água ali, ó. Da jarra... É... Já fica... Já fica bem gelada. Eu não tenho filtro aqui. Eu pego a água da torneira, né? E coloco nessa jarra aqui. Eu não sei se vocês conhecem. E ela filtra a água. A água fica... Fica aí potável pra gente tomar, né? Aí, ó. Tá com o filtro aqui em dias. As garrafas das crianças aqui. Conforme vai filtrando, eu vou enchendo. Mas é isso, pessoal. Eu acho que na cozinha não tem muita coisa assim, né? A não ser até mesmo o tipo de alimentação. Porque no verão a gente apetece mais tomar um gelado e tudo. E é coisa que a gente já até tem no freezer. Que no inverno nem tinha tanto assim. Né, mãe? Tu gosta de gelado? Gosta? Qual que é o gelado que tu gosta mais? Uh... De banana. É, mana? E o que que você tá pintando aí? Mostra pro pessoal. O don'tchote e o don'tchote. É, né, mãe? Que bonito. Mãe. Né? Oi, meu amor. Esse dali é o cavalo do don'tchote. E o outro que eu acho esquente do don'tchote. Ah, Laurinha sobe, né, mãe? Porque você leu o livro, né? Bom, pessoal. É isso. Eu espero que vocês tenham gostado de acompanhar aí o que... As mudanças aqui que a gente fez. Não deixe de comentar e se inscrever no nosso canal. Eu espero que vocês tenham gostado. Tchau. Tchau. Tchau.